Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Aqui você aprende técnicas para improvisar com a linguagem dos mestres do jazz. Eu sou o Thiago do DNA da Improvisação e o tema da aula de hoje é Tirar solos vai me deixar repetitivo na guitarra? Bom, vamos lá, vamos começar. Para começo de conversa a resposta logo de cara é Não! Muito pelo contrário. Se você tirar solos, se você não tirar solos, aí é que você vai ficar repetitivo na guitarra. Normalmente para tocar jazz. Para tocar jazz você vai precisar tirar solos. Não tem como. Não se quer dizer, sempre tem uma exceção, mas é aquele cara que é a exceção, não é a regra. Então, eu recomendo muito que você tire solos. Mas, é importante que você, para que você consiga aproveitar esse solo, é importante que você tire esse solo da forma correta, do jeito certo. Você faça isso do jeito certo. E eu vou te explicar hoje aqui qual é o jeito certo. Tá? E, para você já começar a entender qual é o jeito certo, eu quero te explicar qual é a diferença entre tirar um solo e aplicar um solo. Outra coisa, se você tinha essa dúvida, deixa nos comentários. Ah, eu sempre achei que não podia tirar solos. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários. O que você pensa, quais são os seus medos, as suas dúvidas. Tenho medo de tirar solo e ficar repetitivo. Tenho medo de ficar igual, tocar igual o Chet Baker. Pô, que medo, hein? Esse é o que todo mundo, se todo mundo tivesse esse medo, estava ótimo, né? Tocar igual o Chet Baker. Que beleza. Mas, vamos lá. Voltando ao assunto aqui. Qual é a diferença entre você tirar um solo e você aplicar um solo? Isso é que vai fazer, na verdade, a diferença no seu estudo aí. Nessa prática de tirar solos, né? Porque não é só você tirar os solos. Você tem que aplicar os solos. Você tem que ver qual é a harmonia que está por trás dos solos. Então, se você não, você só tirou as notas, mas não analisou a harmonia, você não sabe a harmonia, está faltando. Esse solo, ele pode até começar a fazer parte da sua linguagem, do seu jeito, mas vai demorar muito. É importante que você faça essa análise, né? Em relação à harmonia. E por que é importante você tirar os solos? Porque se você quer tocar com a linguagem do jazz, e você tira o solo de alguém que toca com a linguagem do jazz, não só uma, mas várias pessoas, essa linguagem do jazz vai começar a fazer parte do seu jeito de tocar. Como é que faz para você escrever bem, né? Fazer uma boa redação. Não é lendo bastante? Você vai ler porque você vai ter assunto, né? Você vai ter coisas na sua cabeça, você colocou coisas para dentro, agora você conhece coisas, você sabe escrever. E às vezes você aprende lendo também, forma, como colocar as palavras. O cara colocou daquele jeito e você passa a colocar também na sua forma de escrever a sua redação. É assim em tudo. É assim para você escrever arranjo também. Você analisa, quem sabe, fazer arranjo. O que esse cara fez? Por que eu gosto disso que eu gosto? O que eu estou ouvindo quando eu ouço essa música? Você vai investigando assim. E aí você vai aprendendo. Por isso que é importante você tirar os solos, para você ter a linguagem do jazz na sua mão. E se eu não tirar solos? O que acontece? Bom, se você não tirar solos, você vai ficar repetitivo. Aí sim você vai ficar repetitivo, porque você vai continuar tocando as mesmas coisas que você toca. Você vai continuar tocando as mesmas frases. Não vai sair da pentatônica. Vai subir e descer a escala o tempo todo. Vai tocar só a escala para cima e para baixo. Ou escala maior. Ou escala pentatônica que seja. Mas vai ficar na mesma coisa. Toda a vida. Entendeu? E é tudo que você não quer. Por isso que você tira solos, que é para você botar coisas para dentro. Tá? E por que que você não vai ficar repetitivo? Exatamente por isso. Porque você vai absorvendo as frases. Porque você não está só tirando o solos. Você está vendo... Não, esse pedaço aqui... Ah, isso aqui é um, dois, cinco. Então, agora eu já entendi. Se você partir da quinta do acorde, não sei o que. Dá para fazer um, dois, cinco. Então, deixa eu agora experimentar isso numa situação nova. E aí você vai ficando íntimo daquela frase. Até que ela começa a fazer parte do seu jeito de tocar. E depois você tira duas frases parecidas. Mais ou menos iguais. Às vezes de duas pessoas. Já mostrei aqui. Engatando a frase do Bill Evans. Na frase do Arthur Sandoval. Então, acontece que a ideia é parecida. Você tira essas duas frases. A sua mente, uma hora, vai conectar essas coisas. E você vai pegar uma parte de um, parte de outra. Você vai começar a criar o seu jeito de fazer a coisa. Tá? E aí, nada melhor do que a prática. Nada melhor do que a mão na massa. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu sugeri aqui em alguns vídeos. Inclusive, no último vídeo que eu coloquei. Aqui. Na última aula, que foi improvisação do zero. Quem tá começando. Se você tá começando do zero. É bom você assistir essas aulas anteriores. Essa aqui. E eu sugeri uma... Você tirar um solo do Chet Baker. Que eu falei aqui no início, inclusive, né? Chet Baker. É um dos mestres. Do jazz. É um dos caras que todo mundo tem como referência. Trompetista. Trompetista. Mas a gente também não vai ficar só tirando solos de guitarristas. Porque a música tá em tudo. Inclusive, quando você tira solos de outros instrumentos, você tem outra... Você abre um leque de possibilidades que você não tava vendo. Porque o outro instrumento tem um outro jeito de ver as notas. De organizar as notas. Então, ele consegue formar frases de uma maneira que, às vezes, não tava tão claro pra você. Tá? Então, eu vou fazer esse trabalho aqui com você. Eu vou tirar esse solo aqui, né? Eu vou perder a monetização do vídeo todo. Porque o YouTube vai dizer que eu não posso... Porque eu vou colocar a gravação. Mas tudo bem. A ideia... É isso mesmo. Faz parte. Eu tô aqui pra mostrar pra você o que que tá rolando. Nas gravações de jazz. Então, olha só. Esse é o solo do Chet Baker. Música 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 Bom, a primeira coisa você tem que ouvir muito, ouça muito o solo que você quer tirar. Ouça, 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 de preferência até você conseguir já saber mais ou menos cantar. Mesmo que não seja super afinado, mas que a ideia do cara já esteja na sua cabeça. Música Aqui eu já sei que ele vai fazer isso aqui, ó. Música 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 Você fica basicamente aqui, dois, cinco, aí vai no sexto, prepara para o quarto grau. Mas vamos devagar aqui, eu vou te mostrar o modo de fazer, né? Porque você tem que, você tem que botar a mão na massa e fazer. Mas olha só. Música Música Vou pegar o início, ó. Música Música Só isso aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar isso aqui. Como? Vou ouvindo. Música Música É importante que você faça esse exercício, por quê? Porque você vai desenvolver o seu ouvido. Por exemplo, se eu te mostrar, aqui hoje eu vou te mostrar, mas se eu te mostrar, se você precisar que alguém tire todos os solos para você, ou se você precisar ficar procurando tabulatura dos solos, você não vai desenvolver o seu ouvido, a sua capacidade de perceber as notas e isso é muito importante. Então, ó. Música Pegou? Ó, aí você... Pá, 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 pé, pá, pé, pá, agora eu procuro, ó. Música É porque solo eu já sei, tá? Mas, é... você vai procurar. Pá, 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 pé, pá, pé, pá, até você achar. Depois que você achar, vamos supor que você fez assim. Música Sei lá. Música Você fez assim. Música Isso aqui, tá legal. Música Tá tocando as notas certas, só que isso aqui na guitarra não vai te ajudar tanto, porque você não tá visualizando nada, que tá tudo na mesma corda. Isso aqui é um outro exercício, mas quando você vai tirar um solo, é importante que você pense na harmonia que tá por trás. Então, se eu pensar nesse acorde, que é o primeiro, é importante que eu coloque essa frase por aqui, ó. Música Porque aí eu tô visualizando o acorde, ó. Música Nona Terça Sétima Maior Sexta Música Posso fazer isso aqui Posso fazer isso aqui Isso aqui uma hora vai pular na sua mão, numa outra situação, numa outra música, num lugar você tá tocando, você tá improvisando, uma hora você... E quando fizer isso, você vai falar, cara, aprendi com o Chet Baker, caramba. E é verdade. Isso aqui, se você fizer esse exercício, de não só tirar o solo, mas analisar a harmonia que tá por trás e visualizar o solo dentro da harmonia, vai pular na tua mão. Com certeza vai pular na tua mão. Então, vamos voltar pra música do Chet Baker aqui, pro tom dele, ó. Música Inclusive, aqui a harmonia anda, né? Música Só que a frase, você pode pensar nela, ó. Música Ela serve só pra um acorde maior. Mas no caso dele aqui, ele ainda tá fazendo. Música Música Se pensar nesse acorde, ele tá aqui, e depois Olha que interessante, ele faz Olha que legal, ele faz Quando toca essa nota, ele foi pro sexto grau, ele tá tocando onze. Aí quando ele vem pra cá, pro segundo grau, a melodia vai pra nona. E depois quando vai pra dominante, ele vai pra terça do acorde. E depois quando chega no um, ele vai pra sexta do acorde. Então ele tá entregando aqui, as notas do acorde. Por isso que você ouve a harmonia, por isso que o solo dele é bom. Por isso que ele induz a harmonia quando ele toca, quando ele improvisa. Porque ele tá tocando as notas que entregam o som da harmonia. Ele conduz o seu ouvido, ele induz o seu ouvido a ouvir a harmonia. Mesmo se não tivesse ninguém acompanhando. Música Beleza. Depois disso Música Ele vai fazer Música Olha só o que ele fez. Música E aqui, qual a harmonia que rolou? Música Música É Então ele tá aqui no um, ele vai pro sexto dominante do dois e cai no, em vez de cai no dois, cai no dois, dominante. Que já é dominante do cinco. Aí nesse acorde aqui. Então ele vai fazer Música Quando ele fez isso, ele tá tocando um pedaço da escala. Música Aí aqui a gente entra numa outra situação que acontece muito que é assim. Ah, eu toco Mas soa só a escala. Então eu Eu não devo usar a escala Pra improvisar? Não posso pensar em escala? Olha aqui, o Chet Baker tá tocando uma escala, um pedaço da escala. Música Então não é que você não deve Abandonar as escalas. Não, eu não preciso saber as escalas. Isso aqui, nossa, é perda de tempo. Pra que que eu aprendi isso? Não serve pra nada. Não é isso. Não é isso. Mas também não é pra você ficar subindo e descendo a escala o tempo todo. Porque a escala É igual se você olhar uma parede A parede, ela é feita de quê? Tem tijolo Tem cimento Né? Só que tijolo não é parede Cimento também não é Você bota um monte de tijolo aqui Cumular tijolo Não vai ter parede nunca Você precisa saber como fazer a parede com o tijolo Né? É a mesma coisa a escala Você precisa saber como fazer música com a escala Isso aqui que ele tá fazendo, ó É um pedaço da escala Então, não É, não negligencie a escala Não fique assim pensando Ah, eu tenho que 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 merda que eu Que eu aprendi as escalas Né? Não devia ter aprendido Perdi meu tempo Não é nada disso Elas são extremamente importantes E pode ver Todo mundo Que fala pra você Que você É Não precisa das escalas pra improvisar Ele sabe as escalas Entendeu? Ele pode até ter chegado à conclusão De que depois que ele aprendeu as escalas Ele pode fazer Um Ele consegue fazer Um Uma frase Desenvolver uma ideia musical Sem tá pensando nas escalas Mas na verdade Elas Elas já estão subconscientes Então na verdade Ele tá pensando sim Ele só não tá se dando conta De que ele tá pensando É porque isso aqui tá Numa camada já subconsciente Entendeu? Mas a escala tá lá De alguma maneira Então não pense isso Ó Muito bem Então a frase ficou assim Agora vamos juntar as duas Ó Ó A outra frase que ele fez Ó Frase super simples Soou super bem E a harmonia que tá rolando aqui E eu ouvi e não percebi só Ó Dois cinco de novo Ó Ó Ó Então você tá aqui nesse acorde Ó Vamos visualizar agora Você tá nesse acorde E a frase faz Funciona Só que nesse caso dele Quando ele vai chegar no um Esse um já é Preparação dois cinco Pro fá Pro quarto grau No caso aqui Fá bem Pro fá sustenido Mas É Você pode usar essa frase Pra dois cinco E como é que eu aciono isso Como é que eu Como é que eu Aplico isso Olha aqui Visualizando Esse acorde tá aqui O dois tá aqui E eu tenho aqui a sétima dele Ó Então quer dizer que se eu tiver aqui Dois cinco Pra lá maior Eu posso usar isso Posso aqui Ó Tá vendo Aí eu tô aplicando Eu pego aqui ó Dois cinco Pra mi maior O dois tá aqui A sétima dele tá aqui Tá vendo Muito bem E aí Se você não quiser Se limitar a isso Você ainda pode aplicar Em outras cordas Em outras digitações Que aí é muito interessante Por exemplo Eu tenho Eu tô fazendo esse dois cinco Pra cá assim Né Com o segundo Grau Partindo da Com a fundamental Na quinta corda Mas eu posso pensar No segundo grau Com a fundamental Na sexta corda Né E se eu fizer isso Eu tenho um dois cinco Pra cá Por exemplo E aí eu vou partir De onde Ora a bola Da sétima Embaixo Eu não fazia Partindo da sétima Menor do segundo grau Aqui eu vou fazer a mesma coisa Só preciso saber Onde tá a sétima menor Tá aqui ó Então vai ficar É Aí aqui eu tenho Que fazer adaptações Eu fiz assim E me ferrei Por quê? Porque é aqui Aí é que tá Se você não faz Esse exercício Previamente Enquanto você tá estudando Na hora que você for Tentar tocar Ele A ideia veio na sua cabeça Porque a ideia ficou Mas o dedo não sabe fazer Aí você tenta e erra Se frustra Entendeu? Então na verdade Você tem que adaptar As frases Para Outros dedilhados Outras digitações Agora vamos visualizar Vamos visualizar Isso aqui em outro tom Com esse dedilhado Aqui ó Dois cinco Aqui ó Olha lá Então eu tô aqui A sétima dele tá aqui Então Posso fazer também Pensando nisso aqui ó Negócio super simples ó Vou fazer pra fá Então eu tô aqui Ó Tô em fá Quero preparar pra fá Dois cinco pra fá O dois tá aqui Quem é o segundo grau De fá É só o menor A sétima dele tá aqui ó Que é onde vai partir Essa minha frase ó Uma frase super simples É Tá vendo? Eu tô aplicando a frase dele Na minha situação aqui Agora vamos voltar pro tom Que tá aqui Que é Esse aqui Tudo Olha lá Até aqui ó Olha lá Tá vendo? Como é que já Como é que você já percebe O negócio já tá soando E aí a gente vai mais ó Ó Esse Você pode fazer que nem ele Com o bend Ó que frase legal Agora da onde você vai tirar Essas ideias? Dos caras Por isso que você transcreve Tá vendo? Tá vendo? E qual é a harmonia? Ele não tinha preparado Pro quarto grau Ele chegou no quarto grau Agora Ele tá nesse acorde E esse acorde E esse acorde é o que? Sol bemol Com sétima maior Se eu estiver pensando em Em tom de ré bemol É sol bemol Com sétima maior E aí eu vou fazer isso aqui ó Pensando nesse acorde Pensa nele aqui ó Aí eu vou fazer isso aqui ó Aqui 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 E aqui Já é a frase do cara E depois aqui em cima Ó Dentro do acorde Ó Foi na sexta Se eu pensar no acorde assim Não tem como fazer na guitarra tudo né Mas ó Tô fazendo as notas do acorde Aí quando ele faz O acorde fica menor Que é o quarto grau menor Muito comum Aí ele faz Sétima menor Sexta No acorde menor Que é muito comum Então ficou isso ó E ficou Agora você pode aplicar isso Numa outra situação Tá aqui ó Você já pode fazer Bom demais né E vai embora Vai simbora A frase dele Voltando pra cá Agora a gente vai voltar pro tom né Tom dele Essa frase é gigante Então Vamos dividir Eu já até mostrei essa frase Inclusive No que os mestres querem ensinar Episódio 11 Se eu não me engano Ou 10 Agora não lembro Não Episódio 10 Olha lá Outra coisa que você aprende Com os mestres Quando você tira os solos Além de você não ficar repetitivo Óbvio Que você tá tendo Cada vez mais ideias Né Você tá alimentando O seu banco de ideias Né De criatura Tá dando opções Pra sua criatividade Você ainda aprende De tabela Uma série de outras coisas Como por exemplo A articulação Ó A gente faz Um Dois Ele faz Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Óbvio Óbvio Pá Pê Parum Bá Pim Bum Bum Entendeu Pá Pê Pá Bum Bum Você aprende Onde Onde colocar as notas Um Dois Três Bum Bá Pá Bum Bum E você aprende A articulação Você aprende Também Aí Você desenvolve A sua expressividade Por quê? Porque você não tá mais É Só focado Nas notas E nos tempos Né Você tá focado Também agora Em ver Como que O cara faz Porque Você reparar Como ele tá fazendo Ó Você repara Que ele As primeiras notas São mais pontiagudos Ele faz Pá Pé Parum Pum Bum Bum E diminui Aqui Ó Ó E isso tudo Você pode fazer No seu solo Ó Aí aqui A gente vai fazer Eu vou tocar a frase Depois eu te mostro Mais detalhe Agora Até aqui Ó Fazer devagar Fazer devagar Tá vendo? Tá vendo? A frase é essa Esse giro É muito comum No jazz Quando você tira Você começa A ter esse giro Na tua mão também Ó Agora A harmonia Ele faz É Um bom Que é Que é a frase anterior Quarto grau Quarto grau menor Agora Então ele fez Primeiro grau Sexto grau E chega no segundo Dominante Que na verdade É o dominante Da dominante E aí vai entrar Outra frase Aqui então Tá Vamos lá Tocar E aqui Ele tá fazendo Ó Tá pensando Nesse acorde Agora Que é o primeiro grau E depois Vem Sexto grau Aqui ó Que ele vai fazer Ó Quando chega aqui Aí você corta É E aqui vai acontecer Uma coisa muito interessante Que é a próxima frase É isso aqui Vamos lá Ó Já emendando na outra Quando você faz Isso aqui ó É parte de um arpejo menor De Si bemol menor E eu vou te explicar Por que Ó Isso aqui É uma Pequena Engrenagem Que move Muitas coisas No jazz Ó Então Tá E depois disso Quando ele tá aqui Ele já tá pensando Nesse Nesse acorde Que é o mesmo É o mesmo acorde Só que aqui Ele tava pensando No acorde invertido E aqui Ele tá pensando No acorde aqui ó Ele só tá andando No instrumento Pensando no mesmo acorde Ó Aqui o final Já é outra coisa Outro papo Vou vir até aqui E nisso tudo Eu tô pensando Tudo em si bemol menor Só que o acorde Só que o acorde Que tá rolando É o Mi bemol 7 e 9 Por que disso? Porque se você pegar O mi bemol 7 e 9 Colocar o baixo Na quinta dele Ele vira um si bemol Menor sexta Ou seja Se eu frasear Pensando em si bemol Menor Por cima de um acorde Mi bemol Sétima e nona Vai dar certo? Obviamente Se você pegar isso aqui também Coloca uma pestaninha aqui Pegando a outra nota Aqui embaixo Que nota é essa? É a quinta Que aí você fica com A fundamental A terça A sétima A nona E fica com a quinta Lá embaixo Não fica? Agora tira essa parte de cima O que é isso? Isso aqui é uma tríade De si bemol menor Então se eu frasear Pensando nessa tríade De si bemol menor Vai dar certo Eu saquei esse negócio Com o Westmuth Gomery Não lembro em que frase Mas eu Em que solo Mas eu lembro que Eu tirei um solo dele E ele fez isso E aí Em cima desse acorde Eu falei Caramba Ele tá tocando um arpejo De si bemol menor Dentro de mi bemol sete E nona É isso Pronto Acabou Facilitou a vida Porque às vezes você pensa Como é que eu vou solar Por cima de um acorde Com sétima e nona Às vezes tem um pensamento Muito mais simples Para você resolver Que é o caso Desse aqui Do Chet Baker Só que a frase dele Começa lá embaixo Passando por esse Essa digitação aqui Do acorde menor Que é a número 4 Chegando na terceira Digitação aqui Do menor Ficou tudo Olha que interessante E agora Juntando tudo Lá de trás Aí quando chega aqui A harmonia muda Aí ele Transforma esse acorde Em menor E faz 2, 5 Para voltar para o 1 E esse É simples Ó E aí Agora tudo Até aqui Ó Ó Olha lá A outra Ó Sacou? E assim Você vai tirando O solo Aqui tem a segunda Parte Desse solo É Eu não vou Fazer essa segunda Parte Hoje aqui Eu quero Deixar essa segunda Parte Para você tirar Tá? Chet Baker But not for me Vou colocar o link Dessa gravação Aqui Na descrição Desse vídeo Tá legal? E aí você Faz esse dever de casa Agora Completa Agora eu já te dei Essa primeira parte O resto Agora é com você Se você Tem alguma dúvida Em relação a esse conteúdo Deixa aqui nos comentários Aproveita esse espaço Coloca O que você achou Se você achou muito difícil Se você achou Muito fácil Se você acha Que você não consegue Tirar a segunda parte Se você quer que eu faça Um outro vídeo Falando da segunda parte Desse solo Diz aí nos comentários Eu espero que eu tenha ajudado E a gente se vê Numa próxima Valeu pessoal Até mais Tchau